Olá, minhas eleitoras preferidas. Olá, seu deputado. Tudo bem. Vocês sabem que eu estou em campanha para a minha reeleição e estou visitando aqui o pessoal para saber como é que as pessoas estão, o que está precisando. Ah, precisando é muita coisa, né? Muita coisa, né? É, o pobre sempre precisa, né? Sempre precisa. Mas segura aqui porque não é uma ajudazinha, viu? Uma ajudazinha porque... Pequenininha, né? É, mas depois vem mais. Ah, que bom. Aqui é só para a gente começar a nossa amizade, viu? Ok, certo. É. Vocês moram aqui mesmo nessa cidade? Sim, moramos aqui. Moram, né? Muito bem. Olá, mocinha. E você? Eu também. Está boinha? Estou. E aí? E Manoé, é gente boa mesmo? É, muito legal. É, está bom. É... Vocês votam aqui mesmo na cidade? Voltamos aqui, voltamos. E é? É. Mas eu tenho uma chance assim de conseguir algum voto de imposto? Ah, seu deputado, não tem não. Eu me decepcionei com o político. Fiz taquete? Foi. Eu até rasguei meu título. Foi mesmo. Tá bom, então. Mas foi boa a conversa, viu? Eu estou indo que eu não posso perder tempo, não. Não, mocinha. Tchau. Tá aprovado, só dá ele confirmado. Seu nome está topado na boca do povo.